Este acidente foi registrado no início da noite desta quarta-feira por volta das 18h30 entre as ruas Tapir e José Catani, no bairro Bancários, em Pato Branco. A colisão acabou envolvendo este palio e uma bicicleta. O ciclista foi arremessado ao carro. Ele sofreu ferimentos leves, foi socorrido por equipes do SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento. No carro, ninguém ficou ferido, apenas danos no veículo. O ciclista foi arremessado ao carro.